Olá, internautas de todo o Brasil e desse mundão afora, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Canal F. Já está na hora da gente começar a adiantar para você que está em casa um pouquinho do que a gente vai mostrar no Fantástico deste domingo. E um dos assuntos é maconha. O repórter Ari Peixoto foi até o norte de Israel e vai mostrar para a gente uma plantação de maconha autorizada pelo governo. E que lá em Israel existe um programa de saúde que receita maconha medicinal para pacientes com dor crônica e câncer. Os pacientes vão à clínica pelo menos uma vez por semana para pegar a sua cota medicinal da maconha. Eles mostram a identidade, o funcionário checa no sistema e pronto. O paciente sai com um saquinho plástico ou com os cigarros já enrolados. Esta semana, pela primeira vez, o governo israelense autorizou um hospital público a realizar tratamentos e a receitar maconha para os seus pacientes. E mais, os doentes podem fazer uso da medicação, quer dizer, fumar a maconha, dentro do hospital. Pois é, o uso da maconha pela medicina ainda é bastante polêmico. Agora o Fantástico já falava desse assunto oito anos atrás. Vamos rever? Maconha, a palavra da ciência. É a reportagem de capa do Fantástico. Este filme de propaganda foi exibido nos anos 30. A mensagem era de que o uso da maconha provocava desvios de comportamento nas mulheres. A discussão sobre a maconha pegou fogo esta semana no Brasil. A demissão da apresentadora Soninha da TV Cultura por causa de uma entrevista à revista Época esquentou o debate. Soninha admitiu que fuma maconha. Não sou usuária frequente, muito menos dependente. Também esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que garante um tratamento mais brando para os usuários de drogas. O usuário de drogas que não trafica, ele receberá uma pena chamada pena restritiva de direitos, que pode ser uma prestação de serviços à comunidade, pode pagar uma multa, pode ter a carteira de motorista apreendida. O debate sobre a erva cresce em todo o planeta. Em agosto deste ano, o Canadá se tornou o primeiro país a legalizar o uso medicinal da maconha. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu este ano o uso da maconha também para fins medicinais nos estados que já haviam liberado a prática. A opinião deste professor é surpreendente. Eu acho que a maconha acabará sendo usada por milhões de pessoas, como a penicilina, que foi considerada a droga maravilhosa nos anos 40, porque não era tóxica. A professora de farmacologia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, rebate. É preciso não esquecer que estamos lidando com uma droga que afeta a química do cérebro. Neste momento, estão sendo feitos testes para tentar descobrir os perigos da maconha e como ela afeta o cérebro. Na Holanda, desde 1976, a venda de maconha é permitida em alguns tipos de bar. Pesquisas indicam que o país tem um percentual menor de usuários do que a Grã-Bretanha. Em Portugal, a partir da metade deste ano, os usuários de maconha não são mais presos. Pagam multas ou vão para tratamento médico. A Grã-Bretanha discute mudanças na lei para acabar com a prisão e criar penas alternativas para os usuários da maconha. A apresentadora de TV, que foi o centro da discussão sobre a maconha, tem um recado. Precisa ter coragem de falar claramente com os pais, com as pessoas próximas, não só sobre maconha, mas sobre qualquer decisão mais séria na sua vida. E já que a gente está abrindo o baú do Fantástico, que tal a gente rever um Altos Papos que foi gravado em 1998, exatamente sobre esse assunto, sobre a maconha. Se você falar para sua mãe e mãe, eu estou afim de experimentar. A proteção vai aumentar, ela vai fazer um esquema todo em cima de você. O meu amigo foi assim, ele falou, pai, eu quero experimentar maconha. Aí ele falou, ah, é, experimentar os dois juntos. Com que cara, o menino vai chegar e vai dar para esse pai, pô, meu pai me incentivou a usar maconha, uma droga. O pai sabe que ele vai fumar fora de casa, fuma dentro de casa. O pai, eu quero continuar a fumar. Mãe, que quer falar assim, ah, eu sou, assim, sei lá o que eu faço pela cabeça, fala assim, ah, eu sou atualizada, sou moderna. Então eu vou dar um lance, assim, eu vou incentivar, não incentivar, mas eu vou falar que está tudo bem, que eu entendo, para dar uma moral. E aí a pessoa vai se perdendo, entendeu? Mas vocês não preferiam ter uma mãe assim? Não. Você teria coragem de falar, pai? Teria. Não, eu já experimentei e eu falei. Faz mais tranquilo, fala, pô, eu fumei maconha. Eu vou falar para o meu filho, vou contar para o meu filho como é que eu conto. Fala, conta a tua experiência, como você fumou e como você deixou de fumar. E já que estamos falando de maconha, deixa eu fazer uma perguntinha para você que está em casa. Você viu um vídeo caseiro que foi divulgado essa semana, que mostrava Marilyn Monroe fumando um cigarro, digamos, suspeito? As imagens são de 1959 e estavam guardadas há três anos em um sótão de Nova Jersey, nos Estados Unidos, até que foram localizadas por um colecionador. O autor das imagens, que prefere permanecer anônimo, confirmou que Marilyn fumou mesmo um cigarro de maconha durante esta reuniãozinha entre amigos. E aproveitando que o assunto agora é celebridade, a gente mostra então uma homenagem a uma outra grande estrela que também já nos deixou, Michael Jackson. Este vídeo que está fazendo o maior sucesso na internet, aparentemente não tem nada de mais. Um rapaz faz seu show numa perna de pau, brinca com o menininho da plateia, até que o mesmo menino resolve roubar a cena. Olha só a ginga do garotinho! Hoje é só, obrigada pela sua participação e pela sua audiência aí no computador da sua casa. Um beijo grande, até a próxima! Tchau!